E aí galera, de quem fala é o Lighting IAGAN E aí pessoal, hoje vamos acompanhar aqui um jogo inscrito no canal Ele mandou o jogo lá no site kevinaom.com Você também pode mandar seu jogo lá e sair aqui no canal Vou começar com esse jogo do Ono Zapata Enfrentando o Arrow Arrow já muito conhecido na comunidade O Zapata foi de Zeus contra o Arrow De Loki no mapa Oasis Primeira coisa, vou fazer aqui o download Muito fácil né, clicou, baixou na hora Vou colocar lá na pasta Save Game Pra quem não lembra o caminho É arquivo de programas, Steam, Steam's, App, Common, Age of Mythology, Save Game Vou colar, tudo feito Só partir pra acompanhar essa partidaça Ficou aberto, só em jogador único Jogos gravados Normalmente é a primeira vez que abre demora um pouquinho Assim que você abrir o jogo Depois começa a ir mais rápido Não sei como é que tava o nome Tá, Ono Zapata Dá aquela pausa pra deixar Vamos dar uma acompanhada boa aqui no Ono Zapata Que foi ele que mandou Tirar o bloquear visão Dá aquela aceleradinha no start Ele já foi direto pras galinhas Agora o Catascopos vai ter que explorar o mapa Para tentar encontrar As zebras iniciais Nem sempre vem zebra inicial O Oasis tá pregando umas peças em nós Às vezes em muita carne Às vezes em carne nada Mas o Grigo, Zeus, Vades, Poseidon Eles exploram muito bem O Zapata escolheu não fazer o celeiro Para não gastar a lenha com carne de galinha Se ele encontrar a zebra Ó, encontrou Vamos ver É um bocadinho, hein Três zebras Vai partir pra lá Já vai indo pra lá Então ele não gastou aqui A lenha Para fazer o celeiro Vamos dar uma olhada Se o Arrow encontrou As zebras dele Encontrou também É, ele tá de nórdico Tá de lock Então ele tem uma preocupação a menos O carro de boi É só movimentar É uma boa vantagem Que os nórdicos têm Nossa, é bastante zebra Cinco zebras Uma quantidade boa Ele tem que upar o cães de caça Tá upando agora É uma vantagem pro Arrow Que ele já deve ter upado Bom, acho que não Porque ele não tinha encontrado também Deixou seis na carne Agora mandou dois pra lenha Não sei se ele vai mandar mais um ainda Pra depois começar a mandar pro ouro É isso aí Catascopos dele Não tá explorando Tá varrendo Tá varrendo, né O off-start aqui Tá batendo na torre Sorte do Arrow Que o TC não alcança Então dá pra ele bater E ganhar uma proteçãozinha Até, né Já encontrou suas girafas Também O ônus zapata Zapata Acho que Acredito eu Que seja a primeira vez Ter um vídeo dele Aqui no canal Eu já dei uma olhada Lá no site Ele postou mais um lá Contra o Provis Basílio Então provavelmente Também vai ter Esse vídeo aqui no canal Em breve O cara tá aproveitando Bem o site, hein Vocês não podem Ficar de fora dessa Postem seu vídeo Não importa o nível, viu galera Qualquer nível aí Se fez um jogo Que você achou divertido Não importa Se é dois caras 1800 Pode postar Lá no site Que vai ajudar alguém E eu vou trazer aqui pro canal Às vezes mesmo que não ajude ninguém Ah, mas eu errei muito Deve ser um jogo de noob Mas aí eu Narro E tento Mostrar aonde você pode melhorar Então além de ser importante Para as outras pessoas É importante pra você também Postar no site É totalmente de graça Baixar é totalmente de graça Eu que arco com os custos Apenas lá Você pode colaborar Se quiser É facultativo Tem aí superchat Valeu demais Clube de membros do canal QR Code aí na tela também Se você apoiar aqui O canal e o site Faça como Achar melhor Não esquece também De deixar o like Se não for inscrito Se inscreve aí No meu canal Canal brasileiro De jantos mitólogos Caminhando pra 3 mil inscritos Foi a relíquia aqui Relíquia é boa Para os anti-infantaria E papista Axeman Lançador de machado Carta fractário E a quirobalista Já tá na hora Do zapata Subiu o templo Acredito que ele vai Fazer isso agora Subiu parado Aqui aí Subiu o do templo Legal Já partiu pra sua Segunda zona de caça Que são as carnes De girafa Continuando Achou a carne de girafa Aqui do Opa Aqui do arrow O arrow não passou Pra cá ainda Só duas girafas O zapata Tá na mesma situação Ali também Só duas girafas É Vai ter que pegar A carne de frutinha O arrow Já foi pegar As vebras dele Já tem o templo No chão Deixa eu ver se ele Já tá pegando Tá não Foi só a murar Também pra proteger A mina de ouro Voltar pra visão Do zapata Tirar aqui Quer dizer Colocar a névoa De jogo Zapata também Já dá pra pegar A clássica já Nossa Ele parou de subir O templo Pra subir uma casinha Deu sorte ainda Que faltava um pouquinho De nada Saindo desse view Ele já deve aplicar A clássica Atena O trauma De todos os nórdicos Do mundo inteiro É Atena Com toda certeza Acabou a carne De zebra Não Já tem uma ali ainda Agora acabou Esgotou Talvez ele vai mudar Um pouco de trabalhadores Pra lenha Pra conseguir fazer O Odisseu E fazer as barracas É isso aí Ele deixou sete Na lenha Normalmente o pessoal Deixa quatro no ouro Ele deixou só três no ouro Vai pegar carne de galinha Com celeiro e tudo A girafa logo logo Vai se esgotar também Ele que ainda não explorou Avançado Vai chegar agora Pra explorar a base Do Arrow Precisa saber a posição Da mina Normalmente O Atena é útil Pra pegar a mina De ouro Do nórdico É importante Ele conseguir pegar Essa posição Da mina de ouro O Arrow O Arrow Que não é bobo Tá murando Totalmente Essa mina de ouro Agora o Zapata Já descobriu Aqui a posição O Arrow Vai pegar carne de leão Será? Vai mesmo Vai pegar carne de leão Ele que não veio Pra essas zebras Ainda Soltou o Odisseu Soltou o Jazão Vai soltar o Odisseu Agora Por isso é importante Ter bastante gente Na lenha Às vezes o pessoal Negligencia muito A lenha jogando De zeutos E a lenha é muito importante Mesmo se você não for Por Armes Vai ter o Centauro Já tá colocando Duas Academia Militar Bem avançada Lá onde ele tava Pegando as girafas Vai pegar as frutinhas Tem que tomar cuidado Pra não perder o catascopos Perdeu o catascopos Soltou o Odisseu também Vamos ver como ele tá de casinha Tem que tomar muito cuidado Pra não ficar housed também Duas Barracas Academia Militar Aqui Isso é muito importante Pra ter uma produção De óplicas Constante Mas pra isso Ele vai precisar Ter muita carne E não fica housed Carne ouro E não fica housed Um campo de arquearia Também Tá com carne Na mão ainda E a carne dele Tá no limite Duas Barracas Precisa dos heróis Pra matar o Troll Aqui Senão vai tomar dano Nos óplicas Talvez até nos viu O Odisseu O Odisseu chegar aqui Mata esse Troll fácil Agora também vem chegando Os Rhyrseers do Arrow Ele correu com o Vio Talvez até perca um ali Perdeu Perdeu o Vio Hum Não perdeu não Jogou um raio na cabeça Do Rhyrseer Zapata não Quis deixar E vai levar aquele Vio Lá pra dentro da base Pra não correr risco De perder ele Já que ele tá mais fraquinho Agora o Odisseu Tá dando uns golpes Aqui no Troll Que vai morrer Rapidinho 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 Tá pegando carne de galinha Mandando gente pro Ouro Precisa de gente na carne A carne dele tá mal Não consegue nem rodar Vio Duas Academia Militar Tem esses problemas Aí ele deixou muita gente no Ouro Pouca gente na carne Tá meio desequilibrado Aí O Rhyrseer ele tentando Dar uma incomodada Ele vai brigar com o Vio Capaz de perder um Vio Aqui ainda Chegou na Minas de Ouro Essa é a posição que todos os Eus tem que atacar de um Nórdico A Minas de Ouro do Nórdico Ainda mais que esses poderosos Ops Tá tentando tirar Principalmente a todos A Torre né Pra não dar tempo de rupar O Arrow tá fazendo Lançador de Machado Nossa Trouxe os Rhyrseer pra lá Isso daqui também é um ponto Interessante dos Lock Players Não pode ficar só se defendendo Tem que tentar atacar a base Do Zeus Pra fazer isso Pro Zeus ser obrigado A trazer a Arme pra cá Principalmente Herói Como ele trouxe só a Óptida E o Arrow virar Ele ganha essa briga Às vezes ganha um MU Boa aí de graça Já o Poa Torre também O Jazzão tá dançando ali À toa Os Óptidas não vão conseguir Encostar nessa Torre totalmente Por causa dos Tocos de Muro E das Casinhas E o Odisseu vai levando dano As duas torres Estão dando dano Ele vai perder rapidinho A vida dele ali Ó o Arme todo indo pra lá Viu como isso aqui é importante Três Rhyrseer ali Trouxe todo o Arme Do Zapata Pra dentro da própria base E diminuiu completamente A pressão que ele ia dar Nessa mina de ouro Agora conseguiu levar Uma das torres A outra torre ainda tem alcance Mas o Arrow já deve Tá pegando ouro E outra mina Ele tem toda uma pressão Nessa mina Não conseguiu levar o jogo De cara Tá com o Arme dele todo Naquele ponto Ele vai ter que andar Pelo outro lado E talvez Deu até sorte pra ele Ele vai andar por ali Vai tentar chegar Nessa mina de ouro Zona de caça também O Arrow tá dando bobeira Que três Viu Um carro de boi parado Longe da girafa O Zapata tá Ainda sem conseguir Rodar Viu direito Já tá ameaçando Também fica a house De novo Construir mais uma casinha Tem bastante lenha Será que vai encontrar Essa mina de ouro? Encontrou hein Foi atrás dos Harseer Se viesse pra mina de ouro Aqui já dava uma complicada Na vida com o Zapata Do Arrow Mas foi atrás dos Harseers Nesse lado Conseguiu levar mais uma casinha Sempre importante também Tomar cuidado com o Minotauro Pra não morrer pro Harseer Nossa Ele tá indo com a arma Inteiro Atrás dos Harseers Colocou a fonte milagrosa Onde será hein? Eu olhando no negócio lá Olhando no Zapata Que invocou Foi o Arrow Harseer batendo nas barracas Nossa Isso aqui é muito ruim Muito ruim mesmo Se ele tivesse dado a pressão No ouro aqui Talvez o jogo já até acabasse Mas tá seguindo Dois Harseers Deixa eu ver se esse Harseer Tá upado Não Sem up nenhum Harseer também morrendo Pro Tosh Batendo no campo de arquearia Continua tentando dar pressão Nessa mina de ouro O Zapata parece que não percebeu Que o Arrow não tá coletando ouro Nessa mina Ele tá em outro lugar Os Tosh São muito importantes Pra bater nos lançadores de machado Tem que tomar cuidado com isso E também matar os Harseers Antes de matar o Minotauro Ele que ainda tem restauração Perdeu o Minotauro Perdeu o Minotauro Agora tá voltando com o Armin Talvez pra aquela mina de ouro Finalmente Essa torre ainda tá dando Muito problema pro Zapata Ele precisa derrubar Essa torre urgentemente Muito Army aqui Por causa de dois Harseers também Cinco Army Três Optas Dois Tosh Vão chegar na mina de ouro O ideal seria matar Primeiro o Carro de Boi O Carro de Boi é um ponto forte E fraco dos Nórdicos É isso que o Zapata vai fazer Exatamente isso Matando o Carro de Boi Enquanto os Tosh Matam anões Esse Army desperdiçado aqui Não tá legal Acabou a carne dele aqui também Vai ter que partir Pra pegar outra Talvez até de macaco Compensar se pegar Pra não andar muito Tá tentando dar um GC Aqui no Arrow Controlar o ouro do Arrow Deixando o Arrow Em uma situação bem crítica O Zapata tá melhor no jogo Opa O que que tem do Arrow ali? Tá pegando a frutinha do Zapata Agora ele também não pode invadir Aqui ele não tem herói Nessa parada Nesse Canto aqui E vai vir uma Valkyrie Capaz de matar todo mundo O Arrow vai movimentando Todo o Army dele Quer defender aquela mina Bloqueou bem os caminhos aqui Talvez fosse interessante Ele passar até mais uma Fileira de muro Vai trazer um pouquinho Já não pra pegar Nessa mina de ouro Bom Duas minas é sempre importante Tá sem carro de boi ali Que é o problema Ó vai pegar a carne de macaco Igual eu falei Agora vai ter que derrubar A muralha Aqui se tivesse duas linhas de muro Seria bem importante Pro Arrow Ele podia estar com os lançadores De machado Pra matar os ópatas ainda Mas a situação do Arrow Não tá nada Nada boa Se ele tivesse ouro Bastante pelo menos Pra pegar a heroica Melhorava um pouquinho A situação dele Se eu fosse ele Eu pegava ouro nessa mina O Zapata não ia esperar Uma coisa dessa O Arrow ainda tentando incomodar Lá em cima O Zapata deixou dois tochos Tomando conta daquela mina Ó como Essas minas assim É difícil das pessoas Aí ó Agora o Arrow fez direitinho Vai na mina mais improvável Que o cara nunca vai tentar ir lá A player costuma fazer isso sempre Eu costumo fazer isso sempre Vou com a roca na mina de ouro Do lado da base do cara O cara tá cuidando de todas as minas Menos a do lado da base dele Agora o Zapata tá dando um mole aí pro Arrow O Arrow tentando pegar a heroica dele Não tá rodando nada de view Tem bastante trabalhador parado também Ó o Kira tá dando um trabalho danado aqui Todo o Army parado aqui Já podia ter avançado um pouquinho Derrubado mais umas casinhas Tocando o arsenal no chão Realmente o Arrow tá pensando em pegar a heroica Eu não entendo esses trabalhadores parados Porque o Gino tá pegando carnetinha Agora sim, finalmente Tem que pegar carne de ovelha aqui De cabra Pra pegar esse heróico o mais breve possível Tem sete coletores pegando ouro Foi o jeito que tava ali próximo Porque tavam pegando carne de frutinha Tá rodando algum tipo de arma ainda Não tá rodando mais nada Então, tá doidinho pra pegar a heroica Acho que já clicou, hein Já clicou Tá indo por Brage Ver se o Zapata clicou alguma coisa também O Zapata se tá Clicou um TC, né Nossa, tá fazendo o tecido do Arrow O TC recuado aqui bem Bem na cara do Arrow E agora ele resolveu invadir Ele que ainda tem restauração ainda A situação do Arrow continua muito crítica Mesmo ele pegando a heroica Vai cair tudo O Opita é fogo, né Um roubo absurdo esse Opita O bicho é um tanque de guerra Restauração ainda por cima Vai limpar tudo O Arrow tá colocando outro templo Sabe que vai perder esse Não pode perder o Javali, né Javali é importante Pelo menos usou a restauração Antes das armas flamejantes Mas eu não sei se o Arrow vai ter Arme pra usar as armas flamejantes Pop de 77 Tá tentando poupar o arme dele Não quis briga nenhuma Armas flamejantes na mão agora Zapata 2TC Heroica Heroica contra Clássica Agora tem que soltar o máximo de porco Que ele conseguir Só que ele não tem ouro pra ele Tem muita proteção Acho que tem ouro sim, hein Dá pra soltar um pouco mais de porco Que vão ganhar a luta, né Zapata pegando ouro naquela mina Que eu tinha falado pro Arrow E o Arrow pegando aqui Tão vizinho de Minas Agora vai tentar subir um forte da colina Pra coletar ouro nessa mina aqui também Tá pegando muita lenha Dá pra soltar box vejir depois também É interessante Eu não sei se o Arrow tem essas manhas Mas esse pessoal esquece Que os nórdicos agora tem aquele arqueiro Vai finalmente chupar o salão de Tannis Pra deixar o raios mais rápido Não tá soltando porco nenhum, hein Acho bem ruim essas coisas De não soltar porco, mas Vai lá raidar o ouro também do Zapata O ouro tá entregue pelo espião Não sei se é uma boa de raidar Porque o army do Zapata Vai se dirigir pra lá Pra defender o ouro E aí vai descobrir o ouro do Arrow, né Vamos ver se o Zapata Tá fazendo alguma coisa Pegando mais que esse A full pop o army dele aqui é muito grande Se ele tiver essa instalação aqui Ele derrubava o TC até Tomando um raidzinho ali Nossa, o Zapata tem medo nessas flechinhas, meu Com esse arma enorme Aqui ele limpa tudo Essas torres Limpa tudo que o Arrow tem Derruba até o TC E o Arrow vem pegar Nossa, isso é importante de ver O Zapata veio pegar Carne ali E agora ele já descobriu Onde o Arrow tava pegando o ouro Depois de muito tempo, né Agora sim o Arrow passou Duas fileiras de muro Bloqueou bem ali o caminho Tá acertando os bons raids Agora ele já tem que tirar daqui Na verdade já podia até pegar carne, né Agora ele tem essa mina de ouro Tranquilo Deixa eu tirar esses anões tudo aqui Sete anões Colocar com o carro de boi ali Pra pegar ouro E colocar esses aqui Pra pegar carne de frutinha ali E a produção de carne do Arrow Tá muito ruim também Ele que ainda não juntou Armes suficientes Pra dar armas flamejantes Não, 129 e 130 Já tem armas, sim Já tem armas Aqui não tem porco, né, meu Sem javali de batalha Aqui é realmente bem ruim O Skull também É uma boa pedida Mata arqueiro É um anti-arqueiro E ele aguenta bastante pancada também Não é uma unidade fraca Tem 115 de vida O ideal é fazer o... O Arrow colocou o Zapata pra correr daqui Tem um bom arma Só que não pode deixar ninguém pra trás Nossa, se ele passasse Perdeu uma boa oportunidade o Arrow, hein Perdeu uma boa oportunidade Ele podia ter passado por aqui primeiro E fechado o muro Pra só depois usar as armas flamejantes E dificultar a fuga do Zapata O Zapata vai tentando fugir com tudo que tem Tá levando dois pontos do ataque Ali onde seu Esse arma ainda tanca ainda, eu acho O ruim aqui, ó Falta de javali Não vai dar pra tirar esse TC O Arrow tá na frente da pontuação ainda, hein Agora vai tentar pegar um TC também Vai precisar fazer... Arma de cerco pra derrubar o TC Já que ele não tem javali de batalha Ah, com esse arma aqui não derruba o TC não Tem que sair daqui Não vai perder o arma inteiro Colocou? Nossa, colocou no chão o mercado Será que vai tentar uma... Mítica ainda? Ah, agora deu sorte Ganhou um gigante da montanha Talvez seja melhor em mil pra ele ganhar aqui, né Nossa, mas o gigante tá entrando... Ah, passou pelo muro certinho Vai bater no TC Tira muita vida do TC Porque o jazão tá batendo nele ali também, né Acabou queimando boa parte do seu arma O gigante da montanha vai morrer Mas vai tirar quase metade da vida do TC Ó, quase metade mesmo A gente vai pegando o ouro naquele ponto Saiu pra atacar do outro lado agora O problema é que ele saiu lá pra cima e deixou desprotegido aqui embaixo, né O rapaz dele perder Nossa Ele saiu com os anões dele com medo do Zapata pegar essa mina de ouro Só que o army do Zapata tá indo pra outra posição Por conta do ataque dele ali Entregou os anões, hein Agora vai ter que ficar correndo com os anões Dividiu o army ainda O arrow agora não tem ninguém pegando ouro em lugar nenhum Nossa, que chacina Crime de guerra esse daqui Tá matando muito trabalhador Nossa, isso foi pior que um gafanhoto Vida do arrow tá muito complicada agora Não tá pegando ouro em ponto nenhum Vai tentar pegar aqui, mas tá apanhando Perdeu todo o army lá no outro lado também O Zapata tá com o mapa inteiro pra ele praticamente Vai tentando pegar agora o seu terceiro TC Dá pra pegar esse também Eu iria tentar uma mítica logo Pra jogar uma era na cabeça do arrow Ele que já tá quase heróica por Apollo Deixa eu ver se ele tá lamelhando aqui É bastante construção Pra ganhar totalmente esse espaço aqui Que era do arrow por direito Submundo agora Ele vai conseguir defender os dois pontos No arrow não vai mais conseguir fazer aquilo De bater de um lado e depois do outro Porque ele vai estar instantâneo nos dois lados O arrow continua não fazendo arma de cerco Não sei se ele já Tá tentando soltar porto Mas não consegue O que que é isso aqui? Runa de turistas 12% a velocidade das unidades míticas Caraca, acho que eu nunca Não culpei isso, hein Velocidade 5 foi pra 5.6 Não sei o quanto isso é tão útil assim não Mas legal O sapato vai pegar mais um TC agora Vai ficar 4 TC contra 2 O arrow já começa a fazer suas fazendas também O arrow não desiste Quem conhece o arrow sabe Arrow não desiste nunca É o cara que nunca derruba o rei Que jogador chato de se enfrentar, né E o pior Não é a tona não Você demora e ele ganha o jogo ainda O arrow especializa em virar partida Se tá gostando do vídeo Não esquece de deixar o like se não for inscrito Ou se inscreve no meu canal Pra trazer mais vídeos gravados agora pra vocês O que tá acontecendo lá em cima Tendo o army do arrow ali Sofrendo contra o army dos sapatos A diferença de pop vai ficar gigantesca, né 160 contra 130 Vai ficar mais do que isso ainda, né O arrow não tem up nenhum Foi o opa Também nenhum Só up de linha, né Sem up de arsenal ainda Já chegou a 4 TC contra 2 Deixa eu ver se o sapato vai clicar a mítica Tá mal de ouro ainda, hein O cara tá brigando em tudo que é lado do mapa Agora tem o Hércules com a crava aqui Dá pra proteger sozinho uma mina de ouro Agora o arrow vai ter que buscar ouro numa mina ainda mais distante Conforme o tempo passa As coisas pro arrow só pioram, né A gente tem que tentar buscar aí uma mística rápido Nossa, ganhou um javali do nada Isso é muito bom Submundo dos sapatos Vai vir com tudo pra cima da mina de ouro Do arrow sabe se tirar daqui O arrow já fica quase que perdido totalmente O arrow também sabe disso Vem derrubar o submundo com os anões É óbvio que agora ainda vai ter reposição Tudo indica que caminha pro final da partida agora O arrow vai perdendo todo o army dele Só tem os porcos agora lutando sozinho aqui E os anões tentando derrubar o submundo Com um view ainda tentando recuperar Cai o submundo Mas caiu todo o army do arrow E não vai ter ouro pra reposição Tem muita carne, tem muita lenha Não tem nada de ouro Ainda tem a mina inicial dele ali Mas não consegue nem pegar E fim de jogo Ô no zapata Estreando no canal com uma vitória sobre o arrow E uma aula de Zeus né Como ganha mapa E submundo aqui Muito providencial Pra terminar com todas as esperanças do arrow O arrow que tem aquela Esperança que não morre nunca né Espero que vocês tenham gostado do vídeo Esse RG tá lá no site Eu mostrei pra vocês o comecinho do vídeo Quem quiser baixar e assistir Ver mais minuciosidades dessa partida Pode acompanhar também aí no seu próprio computador Gostou deixa o like Não esquece de se inscrever no canal E considere ser um patrocinador do canal Seu nick vai subir junto com a galera que tá subindo aí do lado Todo mundo que patrocinou o canal nesse mês passado Muito muito obrigado a todos Obrigado a todos vocês pela audiência e pela companhia Falou Até a próxima E aí E aí E aí E aí